Poucos são os caçadores que parecem quebrar as leis do uso de Enem no mundo de Hunter x Hunter, pois se você pertence a uma categoria, vai ter uma afinidade com as outras categorias laterais e claro, sempre em menor escala para as outras. Mas o que acontece quando surgem anobalias como o Jim Freaks, que parece usar 100% em qualquer categoria? Jim demonstrou habilidades em pelo menos 4 categorias distintas de Enem, o que é um absurdo completo, mas e se eu te disser que o potencial de Jim foi revelado há muito tempo? Uma aura tão absurda que é capaz de replicar o terror das calamidades. Quero saber mais sobre esse potencial confirmado de Jim Freaks? Tô se ligou a falar nisso agora. Fala galera, eu vou outro fuzal, aqui com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. E hoje tirando leite de pedra pra falar de Hunter x Hunter. Trazendo uma coisa muito legal, o potencial de Jim Freaks foi revelado. Exatamente, e é assombroso. Ele é um monstro, muito mais do que o Gon foi na sua infância. Tem umas coisas bem interessantes que vão explodir a sua mente, vão abrir a sua cabeça pra novas teorias. Assiste até o final. Se você é novo no canal, assiste o vídeo. Se você gostar, eu peço pra você se inscrever. Se você já é um caçador nível 85 estrelas, faz o que? Espalha o like pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o potencial revelado de Jim Freaks. Então vamos lá, meus amigos. Durante o arco de Greed Island, Biscuit diz a Gon Ikirua sobre algo muito interessante. Que o então presidente Netero, na época, havia dito sobre os 5 melhores usuários de Enem de todo o mundo. Isso abriu dúvidas e teorias, porque temos uma gama de usuários poderosos já apresentados na série que poderiam se encaixar nesses 5 mais poderosos, mas também alguns ainda não revelados que poderiam surgir. Porém, o mais interessante nesse discurso é sabermos que o único revelado e confirmado pelo próprio Netero como sendo um dos melhores usuários de Enem do mundo, era Jim Freaks, o pai de Gon. Hunter x Hunter se destaca de outros animes do mesmo nicho por um simples motivo. As batalhas de Enem não são sobre força ou poder, elas são sobre estratégia, quase um xadrez. Você pode ter um soco que imita uma explosão próxima a um Big Bang, mas acabar sendo derrotado por uma simples corrente. Então, mesmo uma lenda pode ser surpreendido por um novato. Mas com Jim Freaks é um pouco diferente em relação a outros usuários de Enem. Nunca soubemos em qual escopo ele realmente estava, por não sabermos qual é a sua habilidade real. Mas temos o fato de que ele tem uma aura tão assustadora que faz os outros sempre o temerem. Durante o seu tempo como um zodíaco, a autoridade de Jim Freaks na Associação Hunter era inferior apenas à do presidente e do vice-presidente. Mesmo depois de deixar o grupo, ele ainda tem acesso a todos esses benefícios concedidos por seu status de caçador tão poderoso que nenhuma informação sobre Jim está disponível nas redes. Ele também ameaçou repetidamente Paris Tom Hill, que eu acho que é um dos Hunters também mais poderosos do mundo dos caçadores. E o fato de Jim fazer isso mostra que ele tem uma extrema confiança nas suas próprias habilidades de combate. Além dele ser famoso por seu poder, Jim é conhecido pelo número de missões difíceis também que ele já completou para a Associação dos Caçadores, bem como por sua capacidade de desaparecer sem deixar um rastro. Ao ponto que nem mesmo os próprios zodíacos conseguiam encontrá-lo e ter informações. O mais legal, adicionamos a mistura aqui, que ele tem informações vitais sobre o continente escuro. Além do que, derrotou o Razor, que é um usuário, convenhamos, muito, mas muito poderoso. Recentemente, foi revelado que o Nen existe ranks de proficiência que vão de ótimo até o último pico chamado de Supremo. O extremo do uso do Nen. Somente seis figuras se enquadraram no apogeu de aura de Hunter x Hunter, sendo dois deles vindo diretamente do continente escuro. Mas, curiosamente, Jim Freaks aparece de fora desses gráficos e a pergunta é Por que esconder a sua categoria Nen? O que ele realmente esconde? Será que o fato de Jim não aparecer em nenhum desses polos do gráfico é porque ele pode andar por todos eles com maestria e uso extremo em todas as categorias de Nen? Um dos pontos mais curiosos sobre Jim é como ele ficou tão forte. E tem uma passagem, galera, que confirma que ele já era um monstro, mesmo quando criança. Ele era tão poderoso em um nível que nunca vimos um novato ser. E talvez você não saiba, mas Jim Freaks é, inclusive, em parte, responsável pelo que Hisoka é hoje. Sim, Jim está diretamente ligado ao passado do Hisoka. Tem uma passagem muito legal do Hisoka onde ele pergunta sobre o Jim lá no arco da eleição. E você já se perguntou por que disso? É porque eles têm, sim, uma história. Pensem o seguinte, o que teria inspirado alguém como o Hisoka a obter uma licença de caçador? Os examinadores discutiram isso em alguns pontos, dizendo que é uma ótima oportunidade para se encontrar novos e fortes oponentes. Porém, meus amigos, o Hisoka, ele estava no nível de mestre lá da Arena Celestial. E, obviamente, existem campeões mais altos que ele ainda não lutou, inclusive não participando da Batalha Olímpia. Conhecemos Hisoka, toda a sua alma é dedicada a derrotar aqueles que ele considera acima dele. E a única maneira de ver Hisoka decidindo deixar a Arena Celestial, o que ele fez para ir ao Exame Hunter, é ir atrás de alguma coisa. E, nesse caso, poderia ser o filho do próprio Jim. Notem como o Hisoka se concentra em Gon muito cedo no Exame. Mas por que, você se pergunta? Por que o Hisoka está procurando por Jim no arco da eleição? E qual a relação deles? Isso acabou sendo revelado, galera, em uma história de volume único que conta a origem do Hisoka. Se você não conhece essa história, recomendo você procurar para ler. Ou, se quiser, eu fiz um vídeo narrando toda essa história. Vou deixar o link aqui no card. É muito legal. Nesse volume único, conta a história de Hisoka, como ele aprendeu Nen quem foi o seu mestre. E até mesmo como ele criou as suas habilidades tão conhecidas com a Goma. É um mangá escrito por Sui Ishida, que é o autor de Tokyo Ghoul. Mas com aprovação do próprio mestre Togashi. E o mestre Nen de Hisoka era chamado Moritone. O diretor de uma companhia de circo itinerante. Que um dia tentou se tornar Hunter. Seu sonho era ser um caçador. Mas no dia que ele foi prestar o seu exame Hunter, ele presenciou um verdadeiro monstro no uso do Nen. Que fez ele desacreditar do seu próprio sonho. Após isso, Moritone começou a se tornar um psicopata assassino. Tudo por conta dessa quebra que ocorreu ao presenciar o monstro do exame Hunter. E quem é esse monstro? Você se pergunta. Jim Freaks. Sim, podemos ver sua silhueta nas lembranças de Moritone. E quando ele luta com Hisoka. Hisoka tenta replicar as habilidades do seu mestre. Que acaba dizendo que é impossível copiar outros poderes Nen. Mas ele acaba tendo um sentimento de ruína. O mesmo que ele sentiu durante o exame de caçador. Porque foi isso que presenciou lá. Jim claramente tem uma afinidade por copiar habilidades Nen. Pelas quais ele foi atingido uma única vez. O que foi mostrado quando ele copiou as habilidades de emissão de Leoro. Depois de um único soco. Então é quase certo que Moritone usou sua habilidade contra Jim. No exame dos caçadores. E então Jim instantaneamente conseguiu descobrir como funcionava o seu poder. E até utilizou contra o próprio Moritone. Ou seja, Hisoka teve que matar seu mestre. E também entrou nessa espiral de loucura que vemos. E o fato dele buscar Jim nas eleições. Pode ser muito bem mais do que curiosidade. Para saber seu nível de poder. Hisoka poderia estar caçando o monstro. E presenciar o Nen que conseguiu quebrar a vontade do seu mestre. O que convenhamos é completamente insano. Nunca vimos nada parecido dentro da série. Mas ainda no exame Hunter 267. Houve apenas um vencedor desse exame. Que é o próprio Jim Freaks. E ele tinha apenas 12 anos de idade. Isso acaba adicionando mais uma cabada de mistério. Porque o Jim já deveria saber Nen. Mesmo quando deixou a ilha baleia. E isso mostra que Jim é um monstro desde garoto. E muito mais prodígio do que o Gon é. O talento de Jim era tal que tirou de Moritone. A motivação para ele refazer o exame Hunter. A coisa mais próxima que já vimos disso galera. Foram com as formigas quimera. Principalmente a guarda real. Que tinha essa aura capaz de quebrar. A vontade de qualquer um que se aproximasse deles. As formigas vieram do continente escuro. Passaram por diversas mutações e evoluções. Até chegar no seu ápice de evolução. Já Jim Freaks ele tinha 12 anos. Quando replicou a mesma coisa. Que faz você realmente se perguntar. Quais os limites de poder do maior caçador. De todos os tempos. Muito legal isso né. Sabia que o Jim com 12 anos já quebrou a vontade de um cara. Apenas demonstrando o poder da sua aura. Eu acho muito interessante como isso acaba se conectando. Com o Hisoka procurando ele agora durante o arco da eleição. Ele pode ter escutado falar sobre esse lendário caçador. Queria ver o seu nível de poder. Porque lá na eleição o Hisoka ele estava dando valores. 90, nível 80. Ele queria ver qual que era o poder do Jim. Mas quem garante que ele também não estava procurando esse monstro. A motivação do Hisoka a se tornar um caçador. É caçar aquele que quebrou a vontade do seu mestre. E o Jim tem esse potencial sim. De ser extremo em mais de uma categoria. E não à toa não foi colocado nem mesmo nesse gráfico. O que eu acho bastante curioso. Todo esse mistério por trás do seu poder. Uma coisa é fato. 12 anos já era um monstro. Saiu da Ilha Baleia já conhecendo o Nem. O que também é muito interessante. Com 20 anos fez Guir de Island. Nunca vimos nada parecido na questão de composição do uso de Nem. Derrotou o Hazor que também é um outro monstro. Talvez um dos emissores mais poderosos que existem. E está aí agora indo para o continente escuro. Paariston Hill até dá uma tremida quando ele fala. Jim é sem dúvidas uma calamidade do lado humano. Rumando em direção ao continente escuro. Tem alguma ligação? Tem algum sangue correndo aí a mais dessa ancestralidade com o Don Freaks? Pode ser oriundo do continente escuro? O que você acha? Qual a sua teoria? Compartilha aqui nos comentários. Se gostou desse vídeo? Deixa um likezão também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.